Salve, salve galerinha Hot Motors, meio sumido por aqui hein galera, desculpa ali sem tempo pra fazer vídeo, tá bom galera? Tá aí, a Blazona já tá parada novamente, tá bom? Não quebrou, tá bom? Vou fazer melhorias nela, vou trocar carburador Vou fazer outros testes, desde o começo do vídeo eu falei que a hora que eu tivesse condição ia tá melhorando o projeto Então vou tá melhorando o projeto da Blazona, agora vou tirar o coletor dela, fazer mais uns trampinhos no coletor que eu tô mostrando pra vocês Fazer mais uns trampinhos no... O carburador na verdade eu vou trocar, não vou fazer trampo no carburador Entre outras coisas, mas antes disso galera, já vai deixando aquele super like, aquele joinha que tem aqui embaixo, vai clicando nele, tá bom? Vai deixando também seu comentário aqui embaixo, alguma dúvida que você tiver E o mais importante, se inscrever no nosso canal, tá bom galera? Vamos se inscrever ali, o canal tá crescendo ali, aos poucos vai tá crescendo E então vamos se inscrever, compartilhar com a galera ali Então é isso galera, a Blazer vai entrar em projeto de novo, tô andando com o Taurus esse dia Taurus tá pronto já, aí vai sair vídeo logo logo dele ali Só que hoje eu não tô aqui pra isso, tá bom? Eu não tô aqui pra falar sobre a Blazer e tal Um amigo meu, lá de Guaíra, o Pedrão, lá de Guaíra Entrou em contato comigo, fazendo também um projeto ali, um boné bem torto aqui galera Cabeça de... O Cearense aqui ó, o Cearense vai ficar bravo comigo O Pedrão dali de Guaíra, amigo meu, ali entrou em contato comigo, fazendo um projeto carburado também Mas num Jeep galera, usou um motor V6 da S10, da Blazer ali, um motor Vortec 4.3 no Jeepão Então eu vou tá mostrando pra vocês o trampo que ele fez E uma coisa que vocês me pediram muito foi sobre o coletor Então ele fez esse trampo no coletor dele, eu fui instruindo ele, ligando de vídeo pra mim Eu instruindo como fazer, ele fez o trampo no coletor dele Onde ele chegou a funcionar, vocês vão tá vendo no vídeo ali E ele fez o trampo no coletor, eu vou tá mostrando como que é feito o trampo por dentro do coletor Vocês me pediram muito sobre o coletor, então ele fez esse trampo Me autorizou a usar as imagens dele E também vou tá mostrando o projeto que ele fez ali com minha ajuda também né É uma coisa que é, querendo ou não, é muito gratificante galera Muita gente tinha medo de carburar esse motor Eu comecei a fazer esse projeto, muita gente se propôs a fazer também ali Que tinha esse medo Então o meu vai entrar em projeto de novo Mais melhorias ali, logo logo eu vou tá tendo kit pra venda Não agora galera, devido a essa pandemia não teve como inaugurar minha oficina e tal Então logo logo eu vou ter meu coletor pra venda ali e tal Vai ter o do sorteio também pra vocês aqui, que vocês me pediram Então é isso, vou mostrar pra vocês o vídeo e as fotos aqui do Pedrão Tá bom, lá de Guaíra, ficou top, top, onde ele funcionou galera, tá usando estridorzinho rei igual meu Onde funcionou o sorriso dele foi de uma orelha na outra, tá bom? Deixando pra vocês aí E é isso, fica com o vídeo dele aí Então é isso galera, esse daqui é o Pedrão Se quiser fazer na solda, se quiser fazer na solda também pode fazer ali com a flange, própria flange e o... como posso falar... e a junta tampando, mas ele fez com solda, ficou muito mais bem feito galera Aqui a flange que ele fez galera, ele mostrando a flange Ô João, aí ó, a peça que eu fiz é essa aqui ó Eu copiei do C aí Só que eu tô colocando um carburador do Monza, dois estágios, entendeu? É... Agora eu tô fazendo a junta Essa junta aí, pra colocar lá E depois eu vou colocar o carburador E me fala um negócio, me explica pra mim É... Esse distribuidor aí É... não precisa mexer né Ele dá certo aí Você acha que vai ter algum problema? Me ajuda aí, eu preciso de ajuda Aí ele me perguntou sobre o distribuidor e tal E foi onde que eu falei pra ele Do distribuidor Ele deveria usar ali um distribuidorzinho rei e tal ali Aí aqui já é o... O jipe com a peça montada pra fazer os testes que ele fez Na coisa, só que ele tinha montado com o distribuidor original Só que o distribuidor original só funciona com o módulo Porque ele é monoponto galera Aí eu fiz um desenho mais ou menos Mostrando pra ele como que era feito a parte retirada do coletor em cima Os fluxo de ar como funcionava Aqui ó A parte tem que ser retirada do coletor Ali ele desenhou pra mim e mostrou Ali a parte tem que ser retirada E foi fazendo o projetinho galera Aqui algumas fotos que eu mandei do meu pra ele Que eu uso um DF444V8 Usava né Agora eu vou usar um carburador esse maior Ali um coletorzinho Vou fazer um pouco diferente também E aqui galera ó Aqui Uma coisa que é muito importante galera Vou falar pra vocês Quem vai montar carburado Muitos montam com uma cuba pra trás Ali Certo? Da cuba A parte do combustível é pra frente do motor Pra não dar recuo de combustível Em uma aceleração rápida Galera E aqui ó galera ó Aí ele começou a fazer o trampo do coletor Tá vendo? A parte interna de cima tem que ser retirada toda Pra dar um melhor fluxo de ar Aqui ele começou a retirar Tá vendo? Já cortando Já tinha tampado os buracos laterais Tá vendo? Os buracos laterais Da frente do EGR Ali Aí ele mostrando aqui também Tá vendo? Tudo cortadinho certinho Aí aqui já tá Juliano Eu corto isso aqui fora Aqui fora Corte isso aqui fora Corta isso aqui fora Esse aqui Ou eu só Deixo aí E dou o acabamento aqui assim Nesses aqui ó É onde que eu falei pra ele Podia tirar assim E arredondar o máximo Aqui ó Aqui tá vendo? Já retirou tudo Tudo certinho Já tá o buracinho Certinho E onde que ele Acabou fazendo o acabamento Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui Também aqui ele fez o vídeo ó Aqui outra foto Tá tudo tirado certinho E aqui ele fez o vídeo Agora tem que ter que ter que ter que ter que ter Porque o acabamento Deixa eu ver se eu tenho a foto E aí o acabamento Soltou E aí 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 Deixa eu voltar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Foi a azul que me mandou Tá vendo onde chegou o distribuidor Pé E aí O tamanho do distribuidor rei Galera Grande né O distribuidor rei Eu dou um zoom pra vocês verem Olha a perna da mão dele Da perna É o tamanho Original Por isso que eu tive que fazer aquele rasgo Na minha flange O dele não precisou né Que foi uma flange um pouco mais fina Olha lá Uma coisa que muita gente confunde desse motor também É a sequência de explosão desse motor Ele não trabalha embaralhado igual o do Opala O motor da Willys ali também Ele trabalha com a sequência de 1,6,5,4,3,2 Ele é sequencial, a sequência de explosão desse motor de detonação Então, tá vendo aqui, é o motor 2,3,1, né? 3,2,3,4,3 litro, né? Que tem duas versões O Falcon, se não engano, é o 1,3,800 Então, essa é a sequência de explosão Aí aqui o vídeo que mandou pra mim tentando funcionar as primeiras partidas Aí aqui tem mais um tentando funcionar Vai! Então, galera, é como assim? Um projeto de montar certinho, montar, nunca pega de primeira Aí aqui já mandou mais um vídeo Então, vamos lá! E foi indo galera Aqui já E aqui já redondinho funcionando galera Vou colocar esse outro vídeo aqui Ele já redondinho funcionando Juliano, está fechado Agora é só fazer a parte elétrica Graças a Deus Obrigado por tudo por enquanto Juliano Quero fazer um agradecimento ao seu projeto Ficou muito bom Graças a você Eu eliminei a injeção Está carburado Total Ficou redondinho o funcionamento Ficou muito bom Obrigado pela sua atenção Pela sua ajuda do projeto Muito obrigado Então é isso galera O projetinho do Pedrão ficou top Ficou super feliz Eu também fico feliz por ter instruído Por saber que tem pessoas Voltou a funcionar muitos motores através de mim Principalmente os motores V6 da Blazer Então é uma coisa que satisfaz muito Logo logo a oficina Hot Motors America Performance Vai estar de portas abertas Atender o melhor do motor V6 Os motores V8 Os seis cilindros de linha Que é a linha arte que eu trabalho Então está aí Mais um motor V6 ali Funcionando Carburado galera Para tampar a boca de muita gente Que falou que não funcionava ali Muita gente vem para lá Não dá certo Tal está aí A prova do meu A prova do Pedrão E tem mais gente aqui Que eu estou instruindo Fazer o O projeto Que logo logo vai ter Ali vídeo de mais pessoas Também funcionando Ali Muita gente fala Ah você fica passando Ali a farinha do seu bolo Para todo mundo fazer Galera O sol nasce para todo mundo Projeto É a mesma coisa Eu faço o meu aqui Eu não posso impedir De uma pessoa fazer igual Do outro lado Se a pessoa tem cabeça Tem instrução para fazer Faz Não tem que procurar Tipo assim Ah o cara não pode fazer igual você Pode Pode fazer igualzinho o meu A única coisa que não pode É usar a minha marca Só isso Então está aí o Pedrão Funcionando Projeto igual o meu Só muda o carburador O distribuidor Ele usa um distribuidor rei Igual o meu E é isso Tem muito mais projetos Saindo por aí Tem muita gente Já vem me agradecer Por ter ajudado Funcionar esses motores V6 de novo Então é isso galera Vou ficando por aqui Aquele grande abraço Ao Pedrão ali Que acreditou Ali que eu podia ajudar ele E ajudei E é isso Não esquece de deixar Aquele super like Comentar Se inscrever É nóis Tamo junto Fui